Eu sou Angela Vorcaro, sou professora aposentada da UFMG e atualmente voluntária para a pós-graduação e trabalho com crianças desde há uns 40 anos e venho conversar com vocês um pouco sobre o autismo. Então nós vamos trabalhar com a questão do autismo como uma estrutura psíquica. Toda a ideia é de pensar que existem modos diferentes de um sujeito se estruturar e que o autismo é uma dessas maneiras que o sujeito pode se estruturar. E estruturar-se como sujeito implica no modo como o sujeito entra na linguagem e funciona na linguagem e responde à linguagem, porque a linguagem é o hábito do ser humano. O tanto quanto o ser humano precisa respirar, ele só se torna sujeito na medida em que ele funciona na linguagem, na medida em que a linguagem o afeta e que ele responde a esse afetamento no corpo. Então a linguagem é o campo em que todo sujeito habita e cada sujeito se posiciona na linguagem desse modo singular. E nessa estrutura de linguagem a gente pode distinguir tipos, modos como o sujeito pode se posicionar em relação à linguagem. A estrutura do sujeito é esse modo de tratar o que lhe faz alteridade, o que lhe faz exterioridade. E dentre esses modos nós vamos tratar aqui de tipos de estruturação nas crianças, que eu estou aqui chamando uns tipos que estão orientando a criança na neurose, na psicose ou no autismo. Pensar o autismo a partir da noção de estrutura implica que a gente possa ultrapassar a noção de déficit orgânico, porque para a psicanálise não importa a especificidade orgânica do sujeito, cada sujeito tem as suas próprias especificidades orgânicas, e o ser humano vai se constituir como sujeito de modos distintos, contando com essa condição orgânica que ele tem, contando com o seu corpo. Então, quando nós pensamos no autismo como estrutura, exatamente não estamos pensando numa ideia de deficiência ou de déficit orgânico, mas estamos pensando em como o sujeito autista responde ao que lhe faz exterioridade. Como é que a estrutura da linguagem o atinge, o que ele faz com ela para se estabelecer, se presentificar na cultura. Se a gente considera que o autista é apenas uma deficiência em relação a nós, neuróticos, ou seja, ele seria deficitário, a gente acaba por tentar estabelecer uma terapêutica que vai tentar adestrá-lo a ser igual a nós. E isso, por consequência, exatamente pelo modo como ele se estrutura, a consequência disso é de que ele passa, então, a se opor ainda mais ao laço social e se excluir ainda mais. E, então, nós vamos considerar as especificidades do autista. E isso a gente vai fazer a partir do modo como ele funciona no campo social, no campo da linguagem, que é esse campo das trocas sociais, que são todas trocas de linguagem. Então, a gente constata imediatamente no autista uma oposição a estabelecer um laço social, uma busca de solidão. O autista tem sempre essa tendência à solidão. E a preocupação extrema que ele tem com a imutabilidade do ambiente. Então, o autista está sempre se recusando a suportar qualquer mudança no ambiente, mudanças que, muitas vezes, nós nem notamos, e que, para ele, são fundamentais e causam nele um mal-estar muito grande. A estrutura subjetiva, então, a gente pode conceber essa estrutura a partir da linguagem. E a gente se pergunta, então, qual seria a estrutura subjetiva do autista? Como é que ele se estrutura? Para isso, então, vamos pensar em termos de linguagem, enquanto esse campo em que o sujeito, em qualquer ser vivo humano, circula como um hábitat do sujeito, desde o momento em que ele nasce, em todos os modos como a gente o pega no colo, troca sua fralda, o limpa, nós estamos fazendo operar linguagem, uma organização de gestos reconhecidos, partilhados pela cultura como essenciais. Então, a linguagem funciona assim através da representação, ou seja, nós representamos um modo de funcionar e estabelecemos palavras para dizer gestos, atos, etc. E a representação, então, por isso nós estamos na esfera da linguagem, essa ideia de representação é que estabelece a mediação entre o ser humano, seus semelhantes e as coisas do mundo. O que eu estou dizendo aqui, eu estou tentando me expressar por meio da linguagem verbal para vocês. Tem também a linguagem escrita no slide que permite que isso quer uma representação do que eu estou tentando dizer. E essa mediação da representação é que vai constituir a cultura e a civilização. Então, e o efeito da representação humana, esse efeito vai ser explicitado no dizer do sujeito. Mas esse dizer não se reduz à fala, mas se conjuga e se articula e ultrapassa a fala. Então, os gestos, os atos, a escrita, as imagens e os sintomas de um sujeito são modos de dizer. E nós temos que considerá-los, então, quando a gente considera qualquer estrutura. Então, o mais importante, o mais comum, que a gente tem mais acesso dessa mediação que a linguagem faz, é a fala. Ela organiza o campo simbólico como um tesouro de elementos da linguagem. Esse tesouro de elementos são significantes articulados em rede que estão sempre ligados por uma concatenação, e é a concatenação das palavras que eu falo, essa concatenação dos significantes que eu falo, que estabelecem os sentidos partilhados coletivamente. Então, o sujeito, ele se alimenta de simbólico, tanto quanto de pão, vamos dizer assim, né? Por meio da fala que é dirigida a ele, desde que ele nasce. E é assim que ele é aparelhado com a linguagem, e assim ele organiza sentidos e significações, produzindo um funcionamento que pode operar sem responder com significantes, com palavras, mas respondendo com atos, com imagens, escritas, gestos, sintomas, que são sempre modos de dizer, mesmo que eles não sejam os modos mais comuns. Então, quando um organismo passa para a cultura, nós temos essa... Os estudos já nos mostraram como é que a situação de desamparo do organismo humano é fundamental e como isso o torna impotente. Ele vai depender necessariamente dos cuidados de um outro, que nós vamos chamar de outro auxiliador. Esse outro vai reconhecer o estado em que a criança se encontra e vai responder a essa criança com cuidados que são organizados pela linguagem da cultura em que ele está. Então, todos os gestos dirigidos ao neonato são gestos organizados que têm um sentido para a cultura. E o organismo humano vai, então, capturar as marcas deixadas por esse outro. Algumas dessas marcas vão ser capturadas pelo organismo, estabelecendo no organismo o que nós chamamos de traço unário, que seria a primeira marca que a linguagem, ou seja, que o outro, na medida em que ele fala, é essa primeira marca que a linguagem faz no neonato. Essa marca não tem qualquer qualidade, é um traço que define um lugar no mundo para esse bebê. É como se esse traço demarcasse, olha, você está nesse lugar, na cultura. E é a partir desse lugar que nós vamos conversar com você. Então, esse lugar é dado pelo nome da criança, pelo apelido, pelo modo de tratá-la. Mas é algo que o neonato recebe como uma marca que o posiciona e estabelece ali um ponto desde o qual ele pode ser alguém. Ele vai transpor essa condição de vivo, de organismo, para se tornar um ser e depois um sujeito. Mas enquanto, nesse momento, ele é ainda uma possibilidade de sujeito. Ele está vivo, ele existe, mas ele ainda é uma possibilidade, ele é um vir a ser, ele vai depender de uma rede de expectativas, de fantasias, de projetos que a cultura em nome dos pais tem para essa criança. Então, por isso a gente diz menos um, porque ele é apenas uma marca de distintividade que vai suportar qualquer tipo de existência, mas é apenas um ponto a partir do qual o sujeito vai poder aparecer, na medida em que alguém supõe que ele está fazendo apelos, supõe as faltas que ele tem, responde a essas faltas, trazendo alimento, calor, cuidados, e depois espera também desse bebê um feedback, que também o bebê responde a esses cuidados que ele recebe. Bom, então, esse vestígio da alteridade no corpo, esse traço que funda a possibilidade de emergência do ser, ele vai assentar as condições lógicas para as relações do sujeito com a cultura. Esse traço vai implicar, então, uma privação, que é o quê? É a privação da condição caótica do organismo. O organismo vai perder a liberdade caótica de um fluxo vital, vai reduzir e organizar as vias de articulação com o semelhante e com as coisas, na mesma medida que seu próprio organismo vai se mielinizando, vamos dizer, estabelecendo os caminhos neuronais para as suas habilidades e para as suas condições de sustentação. Então, ele é um ser reconhecido pelos outros em um lugar simbólico. Então, quando a gente diz que o bebê tem um nome, ele traz um lugar simbólico que se refere a uma genealogia da sua geração, da sua família, que o situa, mesmo que negativamente, como às vezes pode acontecer, mas, de alguma maneira, o situa em algum lugar, esse lugar simbólico, a partir do qual ele passa a ter uma posição desde a qual os outros todos se endereçam a ele. Essa seria uma identificação simbólica primária que a criança fará. Ela é uma identificação vertical, porque, na verdade, ela é uma identificação estabelecida pelo outro. O outro intima, o cuidador, os responsáveis pela criança, intimam a criança a funcionar como sujeito. Numa espécie de defasagem em relação ao que ela pode responder naquele momento. mas estabelecendo uma aposta de investimento nessa criança. E, a partir desse lugar, que a criança tenha esse lugar simbólico, ela pode estabelecer relações horizontais a partir da imagem dos semelhantes. Então, ela vai entrar num laço com os semelhantes, se posicionando em reciprocidade aos semelhantes. E, a partir daí, ela vai estabelecendo trocas, apelos e respostas. vai funcionando com uma certa especularidade em relação ao outro, fazendo identificações. O que está em jogo aí é o estabelecimento de reciprocidades. A criança se considera recíproca ao outro. E isso é uma identificação horizontal. Mas a criança vai constatar que existe um gap entre si e o outro. É o que a gente chama de operação de frustração. Tem um momento em que não há equivalência entre a criança e a mãe. Porque o outro da criança não responde plenamente, completamente, não satura as demandas da criança. A criança não encontra o que ela reivindica e o que pode supor como um dom que o outro poderia lhe trazer, que o outro teria para lhe trazer. E isso é um ponto extremamente importante que a gente chama de frustração, porque, a partir dessa frustração, que a criança não encontra essa reciprocidade no laço com o outro, ela detecta ali esse gap e, a partir daí, ela vai oferecer uma parte do seu corpo que ela já constatou que interessa ao outro e vai colocar isso em jogo, vai oferecer aquilo para sustentar, para se fazer representar para o outro. E isso vai ser dado pelo que chamamos de objetos pulsionais, que é da ordem do olhar, da voz, do seio, que ela supõe que é dela e não da mãe, e o próprio excremento. A partir dessas partes do seu corpo que ela cede ao outro, ela estabelece tanto uma resposta ao outro quanto ela se faz representar para o outro e, de certa maneira, hipotetiza que aquilo pode suprir esse gap que ela percebeu, porque ela sabe que aquilo interessa ao outro, para além do que o outro diz. Então, ela destacando-se dessa parte, ela vai estabelecer uma matriz de relações com o outro por meio dessa parte que representaria, ao mesmo tempo, o que falta nela e o que falta no outro. Então, a criança investe pulsionalmente no outro, oferecendo algo do seu corpo ao outro, algo que ou excede ou, então, que falta. Ela fica, então, dividida entre um narcisismo disso que ela já conquistou na reciprocidade com o outro e um movimento pulsional que implica o investimento no outro, ela tem que investir no outro, ela tem que achar um lugar para ela ficar, para ela ser acolhida pelo outro. E, assim, ela constrói uma lógica, qual seria a lógica de trocas que ela faz com esse cuidador, né? Assim, ela constrói uma fantasia. Fantasia é o nome de uma lógica que equaciona como ela se relaciona com o outro. Ela seria uma forma de saber fazer com o outro, como fisgar o outro, saber afastar-se do outro, saber recuperar o outro, saber como se ligar ao outro. E ela pode, então, existir como sujeito, assumindo um estatuto simbólico, obtendo alguma significação em que ela se distingue do seu corpo. Ela não é mais só o corpo, ela se distingue do seu corpo porque ela tem um saber como se relacionar com o outro. Então, estruturar-se é organizar um modo de defesa que é essa lógica que equaciona a relação com o outro. Essa defesa, a gente pode tratá-la como se ela fosse uma metáfora, porque é uma significação do sujeito que vai prevalecer sobre a sua condição de organismo. É uma significação que o sujeito não sabe exatamente o que é, mas que ele sabe manejar, ele sabe fazer com esse seu jeito de se relacionar com o outro, né? Significação que substitui a sua condição de ser apenas um objeto de cuidados do outro. E o sujeito, qualquer sujeito, vai organizar-se em torno de uma unidade de medida que vai orientá-lo nessa relação com o outro. Essa unidade de medida permite uma significação para as coisas do mundo. Então, todas as significações passam por essa unidade, essa referência a essa unidade. E em relação ao lugar em que coloca o outro e ao lugar em que se coloca. Isso daí é comum a todo sujeito. Vamos ver, então, o que acontece na neurose, na psicose e no autismo, ou seja, no caso de crianças que estão se encaminhando para estruturas neuróticas, psicóticas ou autísticas. O neurótico, ele vai supor que alguém teria um saber para lidar com outra. Alguém saberia enfrentar o outro sem dissolver-se. Então, o neurótico, ele vai identificar-se com esse alguém, é o que a gente chama nome do pai. Seria um referente, um eixo, a partir do qual todas as significações se decidem e se medem. Então, o nome do pai seria o nome que a gente dá a essa unidade de medida simbólica que referencia o sujeito. E toda circulação do sujeito neurótico no mundo simbólico passa a ser regulada por esse ponto central. Em relação às constantes mutações dos laços sociais, o sujeito, então, mantém uma certa estabilidade, porque ele está referido a um saber quem que é ele, ou seja, que usa uma unidade de medida que o referencia. Então, é como se a gente tivesse um centro a partir do qual todas as significações, todo o mundo do sujeito passasse por essa matriz para ser avaliado. Isso é o funcionamento da neurose. Na psicose, essa referência central orientadora da neurose, esse nome do pai, não opera. Porque o traçonário que escreve, ele vai se inscrever numa posição que não vai ter consequências no desdobramento da linguagem, no funcionamento subjetivo da criança. A criança fica, então, numa espécie de deriva. Ela busca uma referência sem poder se utilizar de um eixo central para abordar o campo da linguagem partilhada. Então, o que ela vai fazer? Ela vai buscar uma região fixa da linguagem cujas relações e significações são decididas imaginariamente por ela. Por exemplo, quando ela decide cuidar de um campo de futebol ou as aranhas, aquilo se torna um tema central. Em torno daquele tema, ela é capaz de construir vários desdobramentos, várias significações, mas completamente fechadas naquele tema. E tentando saber tudo que é possível saber sobre as aranhas ou sobre um campeonato de futebol, mas num circuito fechado. E o que vai funcionar vai ser algo que... Um gesto visto qualquer, uma palavra pronunciada, um anúncio de uma pessoa, ou uma pessoa que pode ser isolada e passar a decidir toda a rede de articulações internas. A criança fica referenciada numa pessoa. E o universo da criança vai, então, girar em torno desse referente, que a gente chama de determinativo, que ele é, ao mesmo tempo, simbólico e imaginário, porque são as referências imaginárias da criança que vão lidar com aquilo dali, prefigurando o que, quando adulta, vai se constituir como um delírio. Por quê? Porque não é partilhado coletivamente. É uma rede de significações que tem um estatuto apenas para o sujeito que tece. Então, vocês veem aí a diferença entre o funcionamento da neurose e da psicose. E agora vamos ver os autismos. O autismo é uma autêntica estrutura subjetiva, ele está no plural, porque nós vamos encontrar em qualquer uma das outras estruturas também, e cada sujeito vai funcionar de um modo diferente nos autismos. Nós vamos ter um autismo onde o sujeito está totalmente isolado, outro em que o sujeito encontrou maneiras de fazer laços. Bom, mas então vamos ver como é que isso funciona. Aquele traço na área, aquela marca que posiciona o sujeito, é uma marca que não vai se desdobrar em significações, vai se manter sem qualidade. E é como se o sujeito tivesse em relação, o autista tivesse em relação à linguagem, uma defesa muito primária, que ele faz uma elisão do outro. Por quê? O outro é aquilo que lhe faz alteridade. Essa alteridade pode não ser um outro sujeito, a mãe, uma pessoa, pode ser uma dor muito aguda que a criança sentiu por um longo período, porque ela não sabe que aquele corpo é o corpo dela. Diante dessa dor, ela trata essa dor como algo que lhe atinge de fora. Portanto, ela vai tentar elidir essa dor. Às vezes, um refluxo muito forte. As crianças que nascem com condições muito precárias e que, portanto, ficam internadas, dependentes de cuidados muito específicos, médicos, essas crianças vão ser mais vulneráveis a isso. A esse quadro dessa tentativa de elisão do outro, daquilo que o outro é alguma coisa extremamente penosa para a criança, e esse outro, inicialmente, como eu disse, não precisa ser um outro humano. Pode ser o que a criança tomou como um excesso que a transborda e que ela não sabe se localizar em relação àquilo. Então, por isso, a criança não tem como fazer uma correspondência, uma reciprocidade em relação ao outro, porque fica rompida essa correspondência entre o corpo dela e o corpo do outro. O outro, então, se torna um real, muito maciço, e ele não vai se tornar um outro simbólico, que vai fazer uma concatenação significante, de uma concatenação de elementos simbólicos. E, por isso, o autista parece buscar uma imutabilidade do seu entorno, como se ele precisasse congelar o mundo para não ser surpreendido por nenhuma alteração. É como se ele precisasse de exercer esse controle total sobre o ambiente, a ponto de que uma mera planta fora do lugar pode provocar nele um acesso de raiva. E nós vamos encontrar, então, no modo como o autista fala, isso daqui é uma referência de um autor muito importante que se chama Jean-Claude Maleval, que vai nos dar algumas especificidades do modo como... Ele conseguiu localizar esses modos como o autista lida com a fala. Ele pode recusar radicalmente a fala, ele pode servir-se de uma verbosidade que não permite comunicação nenhuma, mas ele emite sons que não parecem articulados. Eles podem usar frases espontâneas em momentos de grande angústia. Ele fala, quero ir para casa. Ele nunca falou nada, e, de repente, ele fala uma frase inteira. Ele usa essas frases nessas situações de angústia e, logo, ele se empareda de novo, ele se mura novamente em relação ao outro. Mas os autistas também podem usar o que o Maleval chama de língua factual, em que os elementos linguísticos não têm coloração, não têm uma entonação própria, são monocórdios, mas que são objetivos. objetivos. E, a partir disso, com esse código, o autista pode funcionar fazendo laços sociais. Então, quando nós dizemos que o autista está na linguagem, ele está afetado pela linguagem, nós sabemos que os significantes, os elementos da linguagem vão repercutir nele. Agora, o que ele faz com esses elementos da linguagem são coisas muito singulares. Então, a palavra, a gente chama o significante, ele é completamente apagado em proveito do signo. Porque um significante é uma palavra que só vale por sua diferença em relação a todas as outras. Então, eu posso falar panela, cumbuca, eu posso usar várias palavras para dizer a mesma coisa e eu posso usar também para dizer aquela panelinha para falar de um grupo de pessoas. Ou seja, o significante vai ter sempre um sentido variado. Ele é sempre, ele funciona porque ele é diferente dos outros. Mesmo dele mesmo. Quando eu digo guerra é guerra, o guerra sujeito não é o mesmo guerra do predicado. Então, vamos dizer, o significante tem essa labilidade imensa na linguagem e ele não tem nenhuma relação com coisas do mundo. Ele já está tão apagado. A referência dele é o outro significante. Não é uma coisa do mundo. Ele não traz mais nada. Quando eu digo a palavra vaca, ela não tem nenhuma relação com o animal vaca. A gente pode dizer que é arbitrário. A palavra é arbitrária em relação ao objeto que ela nomeia. Porque os sentidos, os significados vão ser dados pela concatenação das diferentes palavras e do modo de organização dessas palavras num texto. Então, a palavra é totalmente descolada do objeto. Ela não indica uma coisa, mas um gênero de coisas. Ela está arbitrariamente arbitrariamente ou contingencialmente ligada à coisa que ela representa. Mas é o que? Na linguagem vai permitir, então, o equívoco e que as palavras sejam usadas em muitos sentidos. Elas podem ser vergadas em todos os sentidos. Nos autistas, então, o significante é apagado pelo signo. Ele busca se comunicar, mas se orientando por uma linguagem que descreve fatos, mas não que interprete os fatos. porque o autista teria como ideal uma palavra para cada coisa num código fixo que vai ligar bionivocamente uma palavra e coisa ponto a ponto. Ele vai se esforçar por atribuir aos signos uma significação absoluta, o que é chamado em semiótica os signos icônicos. Eles guardam uma relação de similaridade ou de contiguidade com a coisa representada. E esse modo de funcionar não impede ao autista o acesso à abstração. Pelo contrário, nós vamos encontrar modos de abstração muito importantes nos autistas que são ditos autistas de autodesempenho. O significante é apagado pelo signo, mas isso não impede a abstração. A capacidade de abstração passa pelo índice e pelo ícone que são mais rudimentares que o significante, os signos, mas eles fazem processos de substituição suficientes para estabelecer por acúmulo uma linguagem muito complexa. Então, o autista serve-se de signos sonoros e das escritas que são comuns ao outro, mas para estabelecer um modo de funcionamento próprio e com isso eles conseguem interagir e se comunicar e dizer quem ele é. Entretanto, esses signos permanecem parasitados pelo referente. Tem que ter sempre alguma coisa da coisa referencial naquilo que nomeia, que o autista nomeia. Então, diferente das palavras que estão totalmente apagadas em relação à coisa representada, o signo no autista ele mantém algum rastro da coisa que representa. Eles não... Esse referente é nessa relação binária entre uma palavra e uma coisa e eles não representam o funcionamento dinâmico da pulsão do sujeito. Então, não opera ou faz de conta. O mundo, então, para o autista tem que ter regularidades fixas que ele saiba muito bem e nisso ele aceita perfeitamente as orientações que o outro lhe dá como uma maneira inclusive dele se situar. Ele opera a partir de uma matriz simbólica mínima pois ele se fixa nessa bionivocidade entre a palavra e a coisa. Por quê? Porque ele está tentando garantir uma homeostase. Ele está evitando qualquer irrupção de um excesso que ele não saberia manejar. Então, acumulando e empilhando os signos um a um os signos adquirem uma complexidade extraordinária permitindo os chamados autistas Asperger ou que mantêm uma estagnação muito grande que seria o caso do autista débil. Então, a gente vai encontrar nos autistas por isso está no plural uma gama muito diferente de modos de funcionamento a partir do que ele faz com a linguagem. Então, enquanto direção do tratamento nós podemos localizar algo que foi denominado também por Maleval e vários outros psicanalistas como borda autística que seria a relação entre um objeto autístico o duplo e o interesse específico. Então, eles são reagrupados pelo Maleval nessa noção de borda autística que seria esse mediador que a criança faz com o mundo através dessa borda e para isso ela se utiliza seja de objetos seja de alguém que funcione para ela como um duplo ou um interesse específico. É uma borda que preenche e que separa o autista do mundo borda na qual ele se mantém colado mas que serve como um escudo que o protege e essa borda tem as propriedades de construir uma fronteira com o mundo estabelecer um canal para a relação com o mundo e captar e dinamizar as tensões o gozo do sujeito. os objetos autísticos são tomados eles não têm uma função de borda eles não têm uma função utilitária comum que a cultura lhes dá qualquer elemento da cultura qualquer pedaço de coisa pode servir para o autista como um objeto eleito que vai apaziguá-lo e que vai permitir estabilizá-lo então é um acender e apagar a luz é um giro de uma rodinha sem parar é olhar para um ventilador em movimento uma máquina de lavar ou seja são elementos que para o autista esse trajeto do objeto mesmo quando o autista o toca para fazê-lo funcionar é algo que dá a ele uma certa estabilidade e eles podem ser reconhecidos pelo outro o terapeuta então ou os familiares podem desdobrar esse objeto fazendo com eles atividades simbólicas mais concatenadas com ritmo com música com outros elementos que são ali inseridos enquadrando um campo maior de reciprocidades que fazem laço e os autistas de alto nível vão construindo objetos autísticos bastante complexos que podem ser até objetos de muito uso social o duplo do autista é um semelhante a um animal ou também um objeto ele pode funcionar como função referencial uma função de apoio e de extensão ao seu funcionamento é aquele que serve como mediador através do qual ele consegue pegar uma lata de biscoito abrir uma torneira ou seja ele pode se servir dessa função de duplo que é uma função no caso do autista muito específica é quase como se fosse uma continuidade dele ou de alguém que ele toma como referente que ele só funciona reproduzindo aquele alguém mas esse duplo tranquiliza desde que o autista suponha poder controlá-lo plenamente o interesse específico é um outro elemento muito importante que é o tema de predileção da criança em que ela passa a investir nesse tema de interesse específico e vai franquear uma inserção às vezes profissional ele vai poder avançar sempre precavidamente em direção a uma vida social então nós temos aí para diferenciar a neurose a psicose e autismo então nós temos que a problemática da neurose é de ter um domínio podendo se referir a esse um que saberia o que fazer em todas as situações esse elemento que funciona como uma matriz para a neurose que permite ela concatenar todos os sentidos permite ao sujeito neurótico ali se organizar avaliar cada situação na psicose a problemática que ele tem é de saber construir e percorrer uma rede de saber total a que nada escape só que essa rede está circunscrita por esse determinativo que ele elege e que é fragmentário e que serve apenas para uma construção própria no autismo a problemática é de manter-se esquivado protegido do mundo do qual ele não quer saber nada apenas defender-se então mas nessas modalidades em todas essas modalidades nós vamos testemunhar o modo como a criança funciona na linguagem então eu acho que isso permite que nós possamos pensar o autista não como uma deficiência que deveria que a gente deveria adestrar para fazê-la funcionar nos moldes da neurose mas num sujeito que tem um modo próprio de funcionamento e que deve ser respeitado então muito obrigada espero ter conseguido transmitir para vocês uma criança autista ela vai demonstrar nitidamente uma exclusão ativa a qualquer contato a criança vai ela não vai responder pelo contrário ela vai de certa maneira se esquivar de uma maneira que você vê que não é que ela que ela simplesmente não te considere ela se afasta de você e ela fica olhando para manter uma boa distância vamos dizer assim então isso já diz alguma coisa é muito evidente alguns traços que a criança traz porque ela distorce completamente do modo de interação que em geral as crianças estabelecem com os outros ela entra numa posição mesmo de recusa de esquiva de evitação como se para ela fosse muito ameaçador qualquer intervenção do outro mesmo a mais delicada ela pode tomar como alguma coisa que perturba muito o seu campo e muito invasivo na sala de aula a gente consegue perceber quando você propõe atividades que são de grupo quando você propõe alguma atividade que ela precisa do outro para poder exercer normalmente é isso mesmo que acontece ela se esquiva ela não participa gera uma certa angústia nessa criança de estar participando desse tipo de atividade a gente consegue identificar muito quando tem esse comportamento que realmente não quer se nega a estar junto do outro poderíamos dizer que o o traço que marca o que a gente pode localizar é que a criança ela reconhece seu próprio nome ela opera a partir desse nome mas ele não desdobra toda a função da linguagem que o traço imprime é como se entre o traço e o seu desdobramento simbólico com toda a sua extensão alguma coisa ali se se paralisasse é como se a criança buscasse sempre um equivalente idêntico a esse traço aí ela não vai encontrar nunca como eu disse a linguagem é feita de significantes que são sempre diferentes até deles mesmos e a criança é como se ela não aceitasse essa labilidade da linguagem e ela buscasse sempre uma orientação muito fixa muito definida para a partir daí ela se sentir à vontade é como se o mundo tivesse sempre prestes a engolí-la então tudo que aparece diferente é imediatamente tomado pela criança como algo hostil é claro que isso é antes dela ser tratada um tratamento pode viabilizar nós temos hoje muitos documentos escritos por autistas que desenvolveram que falam sobre si das experiências que tiveram acho que são documentos essenciais para a gente localizar o sofrimento e a angústia deles diante dessa o que para a gente é um terremoto para eles é uma xícara que vira e isso faz o mesmo efeito que teria para a gente um terremoto então vamos dizer como se estivesse superamplificado no autismo o uso de medicação não nos cabe assim definir porque primeiro nós não temos formação médica mas o que eu posso localizar é o risco do excesso de medicação que a gente está vendo que está muito preponderante no autismo que efetivamente a medicação pode funcionar em muitas situações ela pode ser necessária mas é uma coisa que sempre se deve tomar bastante cuidado e sempre ser reavaliada para evitar que ela não mantenha o autismo numa espécie de impregnação que impede a ele de fazer outros laços assim como também não ser medicado impede de desenvolver determinados tipos de função então acho que a medicação é realmente ir num especialista da área da saúde um médico especialista que vai indicar se ele tem ou não que utilizar determinado tipo de medicação pois é esse o que faz alteridade ao autista tudo que ele toma como externo a ele que é disso que ele se defende ele toma como se fosse algo da ordem de um grande louva-deus fêmea que vai ali cortar a cabeça do outro né então vamos dizer a criança se defende quando ela estivesse sob ameaça e e e e essa defesa né é claro que quando eu falei da borda autística exatamente existem mecanismos que a própria criança inventa e descobre de modo a permitir essa mediação com o outro com o mundo né e que às vezes é o uso de um objeto às vezes esse objeto ela utiliza até mesmo para evitar o contato com o outro mas ao mesmo tempo permanecer próxima né então é preciso se conhecer bem a serviço de que estão os movimentos né porque de certa maneira ela quando toma um objeto e faz com ele alguma coisa mais do que uma estereotipia é uma tentativa de fazer laço né que ela pode não conseguir que ela pode é tentar sem conseguir em vão né e que e que talvez por isso se repita né eu acho que é importante a gente tomar muito cuidado para não fazer para não considerar simplesmente que é uma estereotipia que é um reflexo que é um que é um 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 ato sem sentido nenhum né para que a gente possa encontrar uma lógica nele e eu acho que na medida em que a gente pode reconhecer esse gesto da criança como o próprio dela querendo dizer alguma coisa a gente tem condições de lê-la como sujeito pode mas ele isoladamente não determina não é nada nada determinante um atraso de fala é absolutamente natural porque é atraso em relação a uma média e a criança pode ter tido um modo específico de entrar na linguagem mas de modo algum isso pode definir que ele é autista um diagnóstico de autismo olha o autista ele não se desenvolve vamos dizer assim não é uma coisa que se desenvolve numa criança diferentemente de uma psicose a gente vai vai encontrar traços autísticos desde o início da desde o bebê muito pequeno mas esses traços eles podem ser absolutamente pontuais eles podem ser aparecer para desaparecerem logo em seguida então é muito delicado a gente tentar localizar definir um quadro e especificamente porque definir ele assim tão cedo também traz grandes problemas que a gente fica estabelecendo a crônica de uma doença anunciada quer dizer inventando um autismo onde ainda não há e o que as crianças vão mostrar é que elas podem estar funcionando de uma maneira que lembra o autismo que podemos observar como autismo e elas podem desdobrar um outro funcionamento muito diferente do autismo então o grande problema é que a nossa observação é que ela pode estar muito contaminada por padrões e por parâmetros e que aí a gente pode se equivocar muito então eu acho que uma dificuldade imensa é o que que a gente a gente observa aquilo que cabe na nossa matriz e às vezes nossa matriz não é capaz de capturar aquilo que está em jogo no funcionamento de uma criança olha seria interessante perguntar a um médico que esteja em estudos em pesquisas sobre isso o que a gente sabe é que não existe até hoje um marcador definido e definitivo que possa nos garantir nem a condição autística uma base neurológica para definir o autismo então existem várias hipóteses várias pesquisas elas não estão fechadas e principalmente a questão o fato de ter por exemplo numa família pessoas de outras gerações que tiveram quadros parecidos isso tanto pode ser por uma questão orgânica quanto por um modo de funcionamento familiar isso não pode ser decidido assim exigem muitos estudos que ainda não estão estudos de conta que estão em aberto não é fechado não é fechado não é fechado mas entendendo ii como essa Transcrição e Legendas Pedro Negri